A gente vai esperar ainda o pessoal se reorganizar aqui, todo mundo da trilha Inteligência Artificial vai continuar com a gente, você que está conectado na plataforma digital, você tem um clique só para ir até a sua trilha, então você fica aqui com a gente, quando terminar a palestra do Narciso, vai começar as trilhas todas na sala, então você que está no digital não precisa ter pressa, quem está aqui no presencial ainda tem que andar, chegar até as salas, lembrando que quem está na trilha de Inteligência Artificial fica aqui com a gente e fica pertinho para a gente poder se sentir próximo. Narciso, quantos TDCs você já participou? Então, acho que eu venho um pouco da história do que vocês estão falando, eu comecei muito no virtual, no digital, e eu já participei de quatro TDCs, um foi só digital e os demais digital e presencial, e é meio essa evolução, você começa a compartilhar, começa a conhecer, começa a fazer parte da iniciativa, do ambiente do TDC, e aí você começa a se envolver e realmente vai evoluindo, então eu sou muito grato por fazer parte aí, esse foi um ano inteiro aí de TDC. Um ano inteiro de TDC. E qual é o tema que você vai trazer para nós todos hoje aqui, para a galera que está no digital, para a galera que está aqui no presencial junto com a gente? Então, pessoal, vou falar sobre MySQL, na verdade focando numa plataforma que é o HeatWave, que a gente está evoluindo muito, o MySQL é muito conhecido por tudo que é o transacional, o dia a dia, mas hoje o HeatWave já é uma plataforma de big data, a gente está evoluindo, tem Generative AI agora em cima de MySQL, então tem muito a ver com o tema, o primeiro tema que a gente vai abordar aqui, então vai ser bem interessante, acho que o pessoal vai aproveitar bastante. Também vai ser de inteligência artificial e não existe inteligência artificial sem dados, né? Vou falar mais nada, é isso aí. A gente traz para o foco aí a importância da engenharia de dados, da arquitetura de dados, do profissional de dados, brilha ainda mais nesse movimento todo da inteligência artificial, mas também precisa ali entender os caminhos e adaptações de carreira para continuar crescendo profissionalmente, né? Exatamente, como você falou, para mim, se a gente tem machine learning, se a gente tem inteligência artificial é porque a gente tem dados, né? E a quantidade de dados é cada vez maior. Então, realmente a gente precisa ter ferramentas, para ter técnicas, para ter metodologia para trabalhar esses dados e tirar informações, tirar tomadas de decisões em cima desses dados. Então, essa é a ideia. E é nesse sentido que a Oracle como um todo está caminhando, né? E, lógico, o MySQL é um dos principais produtos aí que a gente tem, principais tecnologias, também está indo no mesmo sentido, tá? A minha ideia, o objetivo é passar essa visão para vocês hoje, né? De uma forma rápida, né? Depois vamos estar lá no nosso stand, podemos bater um papo com mais calma. Tem outras palestras também sobre o tema e a ideia é essa, é dar uma visão geral aí da plataforma. Tem muito conteúdo da Oracle na plataforma digital. Quem está no digital vai poder dar os próximos passos aí com bastante facilidade hoje e amanhã, né? Com certeza. Então, tá bom. Então, vamos ficar aqui agora com o Narciso. A Karine vai ser a nossa host, então ela vai continuar o dia inteiro aqui com vocês, junto com o Bruno, né? Vamos me aturar o dia inteiro, né? Hã? Eles vão me aturar o dia inteiro. Que nada! Eu sou só 15 minutos, tá? Eles vão me aturar por 15 minutos. Que nada! Você vai recepcionar nossos convidados, convidadas e dar atenção merecida para o nosso pessoal do digital e para todo mundo que está no presencial. Quero agradecer à Oracle por tanto apoio, por tanto conteúdo, pela visão e valor que vocês têm trazido para o TDC, colaborando no crescimento profissional de centenas, milhares de pessoas que têm aqui a sua primeira experiência com a nuvem da Oracle, com as tecnologias, para tirando a certificação nos eventos digitais. Então, quando vocês trazem todo esse time forte de pessoas, vocês vão impactando centenas de pessoas, literalmente, com todas essas ações que vocês têm feito no stand. Então, acho que só de pessoas certificadas depois de tudo isso daí, com certeza já tem muitas. Então, agradeço a parceria com a gente que agradece, gigante dos dados da Cloud e da Inteligência Artificial e do Java, né, minha gente? Obrigada! Eu não falo de Java, aperto do Bruno, né? Obrigada, meu querido! O palco é seu! Obrigado, pessoal! Muito obrigado! Salva de palmas! Obrigado! Fala, pessoal, de novo! Bom dia! Obrigado aí pela presença de vocês. O objetivo é conversar de uma forma geral sobre essa plataforma que é o HeatWave, né? Uma nova plataforma que, na verdade, é desde 2020 que ela já existe, mas ela vem evoluindo muito rápido, então, para a gente é sempre novo, né? Eu sou a equipe técnica aqui também, então, para a gente até acompanhar a evolução é um desafio, tá? Então, eu vou dar um geral para vocês sobre isso. Esse é o meu objetivo hoje. E depois, estamos lá no stand da Oracle, né? Tem lá um workshop só focado nessa tecnologia que eu estou trazendo para vocês. Vocês podem fazer um HeadZone lá, tem brindes, tem uma série de coisas bem bacanas, tá legal? Vamos ver se eu consigo... Ah, beleza! Meu nome é Narciso, sou evangelista na equipe, na equipe MySQL, né? Dentro da hora, quando nós somos uma unidade de negócios, a gente só fala de MySQL, então, o que vocês precisarem, a gente pode apoiar, tá? Vocês vão ver que a tecnologia evolui muito rápido e estamos aqui para apoiar com workshops, com informações, né? O que vocês precisarem, estão disponíveis, tá joia? Antes de, até de entrar no tema técnico, né? Aproveitando até que o Bruno está aqui ainda, eu queria fazer um agradecimento, na verdade, né? Para todo esse ano que a gente teve de TDC, né? Nós fizemos parte aí de todos os eventos que tivemos aqui nesse ano, né? Desde Recife, né? Eu tive a felicidade de estar nas outras três edições, então eu queria agradecer muito tanto a equipe Oracle, né? Por toda a parceria, todo o suporte, né? E também toda a equipe TDC, que está sempre trabalhando com a gente, sempre dando toda a estrutura. E eu queria aqui reconhecer duas pessoas que são fundamentais de toda essa organização para a gente, tá? Queria, se vocês não conhecem, queria reconhecer aqui a Fabi e o Wellington, o El aqui, a Fabi, por favor, se vocês puderem levantar, uma salva de palmas para eles, pessoal. Por favor, eles são aí que organizam, faz tudo isso acontecer para a gente, tá? Tanto internamente na Oracle, como externamente com toda a comunidade. E deixo também o contato deles, que vocês precisarem, né? Eles são os nossos contatos aí para toda a comunidade de desenvolvedores, tá? Obrigado, El, obrigado, Fabi. Muito legal. Então, vamos lá. Vamos voltar ao script, então, né? Minha ideia aqui é, né? Nós somos TDC Future, então, falar um pouco de futuro, mostrar como que a tecnologia está realmente, né, evoluindo e como que ela... Então, onde que a gente está indo, na verdade, tá? Esse é o meu objetivo. Então, nós estamos aqui desde, né? Desde 2010, nós somos responsáveis pela plataforma MySQL, tá joia? E 2020, aí, a gente trouxe o HeatWave, essa plataforma que eu quero comentar para vocês. Hoje, eu vou falar como que nós estamos, né? O que a gente já tem para oferecer para vocês e onde que a gente está apontando. Tá legal? Então, começando com o MySQL hoje, né? O MySQL é uma ferramenta super conhecida, é a segunda mais importante, né? Ferramenta mais... É a plataforma mais importante de banco de dados. Ela realmente está só atrás do Oracle DB, tá joia? É a ferramenta mais utilizada na nuvem, é o banco de dados número 1. Aproveitando aqui rapidinho, quem aqui já usa MySQL no dia a dia? Usa MySQL no dia a dia? Legal. Então, vocês já conhecem bem. Então, a minha ideia é mostrar para vocês para onde que a gente está apontando hoje. Tá joia? E falando de evolução, é uma ferramenta open source, então é super ágil, a evolução é muito rápida. Falando de empresas, né? Tem empresas de diferentes tamanhos, diferentes momentos que utilizam o MySQL. Então, a gente tem desde empresas menores, startups, até grandes clientes, tá? Grandes empresas que utilizam a nossa ferramenta. Peço alguns exemplos aqui de clientes nossos que utilizam a solução MySQL. Então, vocês podem ver que são empresas que têm um workload crítico, que têm uma demanda de performance muito grande, que têm demanda de segurança de dados, tá? Então, eu queria também deixar claro para vocês que o MySQL é sim uma base de dados para o workload crítico, tá? Isso é bem interessante. Eu queria deixar essa mensagem para vocês. Temos diversos casos de sucesso aí com clientes que demandam performance, demandam segurança de dados, alta disponibilidade, etc, etc. Eu vou falar agora sobre o HeatWave, né? Quero dar uma visão geral para vocês. Por quê? O HeatWave é a nossa plataforma de nuvem, né? Mas o que a gente fez? A gente não pegou MySQL e colocou na nuvem, simplesmente isso. A gente criou uma nova plataforma de dados, né? É uma arquitetura única para processar diferentes workloads, diferentes tipos de trabalho, né? Diferentes características de processamento, de tráfego, tá? Então, nessa plataforma, a gente tem diferentes motores. Um motor voltado para cada um desses tipos de tráfego que eu estou comentando com vocês, né? Esses workloads. Então, a gente tem um workload transacional. Então, a gente tem um motor lá focado só nesse tipo de workload. Eu tenho essas características. Então, por exemplo, a ferramenta de e-commerce, né? Uma plataforma de e-commerce. Tudo que é vendas, tudo que é criação de clientes, né? Tudo isso que é linha a linha, a gente tem um motor exclusivo para isso, né? Que é o que o MySQL sempre fez muito bem. Ele é bem conhecido por isso. Só que a gente começou a agregar novos motores, tá? Para diferentes workloads. Então, a gente agregou um motor, que é o cluster analítico, que o objetivo dele é agregar performance, tá? Então, eu estou falando de 400 vezes mais performance. Estou falando de clientes que tinham relatórios que levavam uma hora, a gente baixou para segundo, só utilizando esse cluster analítico, tá? E como que ele funciona? Ele serve para acelerar tanto consultas analíticas, como consultas que são transacionais também. E ele tem uma grande vantagem. Como o HeatWave é uma plataforma única, né? Os dados, eles são compartilhados entre os motores, né? Então, se chega uma consulta para a nossa plataforma, né? Vamos supor, no exemplo do e-commerce, a área de marketing vai rodar um relatório, né? Relatório pesado, vai avaliar a quantidade de vendas, etc. Essa consulta vai chegar na nossa plataforma e a plataforma vai tomar decisão se vai usar um motor analítico ou um motor transacional, tá? E isso quer dizer o quê? Se eu estou executando aquela consulta, aquele select, naquele momento eu tenho acesso aos dados que estão acontecendo no mundo transacional também. Então, eu tenho acesso às vendas que estão acontecendo naquele momento. Por quê? É uma plataforma única com diferentes motores. Eu não preciso fazer ETL, né? Não preciso tirar de um motor de banco de dados que é transacional, fazer um ETL, fazer o export dos dados e levar para o motor analítico. Eu utilizo a mesma plataforma para isso. Tá? Então, isso é um diferencial de negócio. A gente chama isso de analítico em tempo real. Tá legal? Então, o que a gente mais vê por aí é que esse ETL leva três horas. Então, sempre a minha área de marketing vai trabalhar com os dados de três horas atrás. Ou então, o mais comum é o quê? Trabalhar com os dados do dia anterior. Aqui não. De uma forma automática, uma plataforma única. Todo o processamento é feito nessa plataforma, utilizando motores diferentes. Tá legal? E a gente seguiu evoluindo. Então, a gente agregou o motor de machine learning. Tá? Então, também é possível fazer todo o processamento de machine learning em cima da nossa plataforma. E também, agora, toda a parte de data lake e lake house. Então, é possível fazer uma consulta direto a arquivos que estão em buckets, que estão em repositórios. Tá legal? Então, isso é uma vantagem também. E quando eu faço uma consulta utilizando o HeatWave, eu posso cruzar essas informações. Eu posso utilizar informações do meu mundo relacional e informações que estão no meu data lake. Tá? Então, por isso que a gente tem o lake house. Então, como vocês podem ver, é uma plataforma única com diferentes motores, com diferentes vantagens. que podem auxiliar muito vocês nos desafios, nos casos de uso. Tá jóia? Só para vocês terem ideia de como que é isso, como é o HeatWave na prática, qual é a performance que a gente está entregando. Então, do lado esquerdo, eu vou rodar um videozinho de uma demo. Do lado esquerdo, vocês vão ver o HeatWave com o cluster analítico. Com a performance que a gente entrega. Do lado direito, vai ser o mesmo processamento, no mesmo momento, a mesma consulta, mas sem o cluster analítico, com uma esqueletra adicional. Tá legal? Então, vocês vão ver que do lado esquerdo, a performance é muito maior. Vamos executar aqui. É praticamente instantâneo, né? Para ele trazer para a gente o gráfico. Do lado direito, vocês podem ver, ele está processando. Está processando a informação. Isso vai levar por volta de 20 segundos. Para ele fazer o mesmo select, a mesma consulta, no mesmo momento. Tá legal? Então, vocês terem uma ideia da performance que a gente consegue entregar com essa plataforma do HeatWave. Então, é um diferencial bem interessante. Falando de machine learning, quem faz projetos de machine learning aqui? Vários, correto? Então, eu queria trazer para vocês aqui, né? Esse motor que a gente agregou também no HeatWave. Onde o que a gente fez? A gente pegou, né? Normalmente, os clientes têm essa plataforma. Tem um banco de dados e tem uma outra plataforma só de machine learning, Python, etc. O que a gente fez foi trazer isso para dentro do nosso banco de dados. Então, hoje é possível você fazer treinamento de modelos, tomadas de decisão. Então, tudo diretamente utilizando storage procedures. Quais são as vantagens disso? A gente implementou um produto que chama AutoML, de Auto Machine Learning. Então, todo o pipeline lá de seleção de algoritmos, seleção dos parâmetros, dos modelos. Tudo isso é feito de forma automática por essa ferramenta. Então, vocês ganham tempo. É muito mais rápido a implementação de machine learning utilizando essa ferramenta. Tem uma série de detalhes, né? Temos cientistas de dados aqui. Então, vocês que conhecem bem, podem entrar no detalhe, fazer alterações, customizações, etc. Não tem nenhum problema. Mas a gente entrega aqui o time to market. Entrega toda a tecnologia para facilitar a implementação do machine learning. Também em cima do HeatWave. Tá joia? E agora, sobre o Lakehouse. Hoje a gente tem uma série de informações que estão em formato de arquivo. Então, estão em formato de arquivo CSV, estão em formato parquê, avro e outros formatos de arquivo. O que a gente fez? A gente pegou e a gente implementou o Lakehouse. Esses arquivos hoje estão todos em buckets. Eles estão aí em repositórios, na nossa nuvem. A gente implementou o Lakehouse. E o objetivo é trazer o quê? A velocidade, a performance do Data Warehouse, do nosso banco de dados. Mas consultando diretamente essas informações que estão nos buckets. E isso numa plataforma única, como eu já mostrei para vocês. Então, isso é uma grande vantagem. E uma outra grande vantagem é a implementação. É muito simples. A gente utiliza SQL. Não tem nenhum segredo aqui. Como vocês podem ver, na linha 1, a gente tem um create table. Um create table de uma tabela virtual. E aí, eu destaquei para vocês algumas diferenças que a gente faz ali. Para dizer qual é o motor que a gente vai usar. Qual é o formato do arquivo. E onde que esse arquivo está. E dali para frente, na linha 2, a gente faz um load disso. Dessa tabela no nosso cluster analítico. Dali para frente, ele é uma tabela tradicional do MySQL. Na linha 3, eu faço um load de uma tabela tradicional. Uma tabela relacional. E na linha 4, a gente consegue ver que eu estou cruzando informações do meu mundo relacional. E do meu mundo de Data Lakehouse. E vocês podem ver que, inclusive, eu posso fazer join, etc. Então, uma vez que eu criei aquela tabela virtual apontando para um ou mais arquivos. É uma tabela tradicional do MySQL. Então, é dessa facilidade, nesse nível de tecnologia que a gente está falando. Para ter acesso a todas as informações. Esteja no mundo relacional. Esteja em um Data Lake. Seja estruturado, semi-estruturado. A gente consegue utilizar a mesma tecnologia. De uma forma muito mais fácil. Muito mais rápida. E, lógico, muito mais econômica também. Tá joia? E nós somos multi-cloud. Então, lógico, o nosso foco é o CI. É a nossa nuvem. Onde a gente tem a melhor proposta de tecnologia. E proposta de valor também econômico. Mas nós estamos disponíveis também na AWS, na Azure. De acordo com a necessidade de vocês. A IDS. Então, não tem nenhum problema. Não criamos lock-in. A hora faz o push para multi-cloud. E a mesma coisa aqui com o HeatWay. Tá legal? Questão de custo. Não vou entrar em grandes detalhes. Mas eu digo para vocês que a gente faz isso no nosso dia a dia. Que é o comparativo do nosso custo com outras nuvens. E tanto para os serviços da OCA em geral. Como para o HeatWay. Nós somos muito mais econômicos. Apesar de entregar muito mais tecnologia. Depois vocês vão receber essas informações. Vocês podem ver com mais calma. Aqui é um outro comparativo com outras ferramentas também. Onde a ideia é a mesma. A ideia é realmente toda a tecnologia que a gente entrega. E também todo o poder econômico. E o investimento que é muito menor. Que vocês precisam realizar com a gente. A gente entrega muito mais valor. Falando de futuro. O que nós temos? No CloudWorld. Que aconteceu agora em setembro. Nós tivemos vários lançamentos do MySQL. Inclusive tivemos lá uma sessão exclusiva sobre o Lakehouse. E o que eu vou trazer para vocês aqui. Tiveram vários lançamentos. Eu vou trazer um que é focado em Generative AI. Que é muito interessante. Que a Oracle está focando bastante. Inclusive essa mesma solução lançou para o Oracle DB. E ao mesmo tempo que lançou para o HeatWay. Tá joia? O que é? A gente agregou mais um motor. Além daqueles quatro motores que a gente já viu. Agora a gente tem um motor que chama VectorStore. E o objetivo é processar arquivos que estão lá no nosso TectaLay. Então vocês podem ver. A gente tem arquivos PPT. A gente tem arquivos PDF. A gente processa esses arquivos. E a gente consegue ter tokens. E cruzar essas informações. Para a gente dar uma resposta muito mais completa. para uma pergunta na nossa base de dados. Por que eu estou falando pergunta? Porque ele também aceita perguntas em linguagem natural. Você pode fazer o select, etc. Mas agora a gente implementou também essa parte de pergunta utilizando linguagem natural. Vou dar um exemplo para vocês. Fica mais prático para a gente entender. Então o que a gente fez? A gente processou esse PDF. Que é um caso de sucesso que a gente tem com uma empresa que se chama Tetris. E a gente processou esse PDF no nosso VectorStore. Está legal? E aqui vocês podem ver de uma forma bem simples. Não sei se vocês vão conseguir entender daí. Mas eu vou falar. Na parte azul a gente tem uma pergunta ali. Qual foi a redução de custo que essa empresa Tetris.com esteve migrando para o HeatWave? Ali ele está falando que foi 50%. E realmente se a gente ler ali no PDF está escrito que foi 50%. Mas na parte de baixo a mesma pergunta. A ferramenta consegue dar uma resposta muito mais completa. Com muito mais detalhes. Então ele está falando lá que esse cliente migrou de Aurora e de Redshift. E além disso ainda teve redução de 50% de custo. Por que isso? Porque a gente processou esse arquivo PDF no VectorStore. E ele tem uma série de informações. Uma série de tokens. Que ele consegue cruzar ao mesmo tempo. E fazer uma resposta muito mais completa com contexto. Essa é uma grande vantagem dessa tecnologia que a gente está trazendo. Um outro exemplo. Também de um arquivo que a gente processou. De um outro cliente. Que a gente migrou esse cliente de AWS e BigQuery. Ele usava as duas ferramentas. A gente migrou esse cliente para o HeatWave. Um cliente que agora a gente está evoluindo para Machine Learning inclusive também. Mas a gente fez o mesmo processo. A gente processou esse PDF. E aí quando a gente fez uma pergunta lá. Utilizando linguagem natural. Por que a Estuda.com escolheu o MySQL e o HeatWave? A resposta foi bem genérica. Porque era a melhor opção para o projeto. Mas se a gente utiliza o VectorStore. Ele processou todas essas informações. Ele falou. Porque eles tiveram ganho de velocidade nas consultas. Conseguiram escalar melhor a solução. Inclusive conseguiram expandir para mais clientes. Para mais estudantes. Tá legal? Então é nesse nível de tecnologia que a gente está apontando. Que a Oracle está levando o MySQL. É um motor que a gente está realmente muito focado. É um carro-chefe que a gente tem na nuvem. Tá joia? E tem outras coisas também que por tempo eu não consigo trazer para vocês. Tá legal? Alguns lembretes sobre o evento. Rapidinho. Estamos aí com a promoção de um trial. Então se vocês ainda não viram no trial. Isso também está disponível para o pessoal que está online. Então a gente está liberando aí 500 dólares. Para vocês utilizarem a nossa nuvem. Por 30 dias. Todos os serviços. Inclusive isso que eu estou trazendo aqui. Inclusive o HeatWave está disponível para vocês utilizarem. Tá joia? Deixa eu voltar aqui. Tem gente tirando. Perdão. Já volto aqui. Você já pode tirar. Não está deixando eu voltar. Ah, ele sofre. Perdão. Estou apertando o botão errado aqui do controle. Já volto. Vocês já podem tirar a foto. Mais um. Aí. Por favor. Fique à vontade. Esse controle é diferente. É um trial sem cartão de crédito. Queria dizer isso também. Vocês não precisam colocar cartão de crédito. A gente libera os créditos para vocês utilizarem o serviço. Tá joia? Vou passar rapidinho. Aqui nós também estamos com alguns workshops. Inclusive o workshop do HeatWave. Isso que eu mostrei para vocês. Vocês podem ver na prática. Esse ganho de performance. Lá no nosso stand. Vocês podem passar lá. A gente roda esse workshop junto. Vocês podem também. Vão ganhar brindes. Tem o nosso simulador de Fórmula 1 também. Lá que está bem bacana. Tá joia? Também a gente tem esse portal. Que é um portal da equipe MySQL. Que a gente entrega vários conteúdos mensais. Sobre o HeatWave. Sobre uma série de tecnologias voltadas para a MySQL. Fiquem à vontade. Também vocês podem se inscrever. Vocês vão receber por e-mail. Cada novo evento. E está tudo disponível on demand. Da nossa equipe. Tá joia? O One. Então ontem a Fabi já comentou bastante sobre o One. Acho bem legal. Então se vocês conhecerem pessoas que não têm acesso. A informação. Ao estudo. Querem migrar para a carreira de tecnologia. Esse programa acabou de iniciar as inscrições. É bem interessante. Eu faço parte. Contribuir. Eu recebo mensagens no LinkedIn. De pessoas que estão assistindo o conteúdo que eu produzi. É bem bacana. Tá joia? Recomendo aí para vocês distribuírem. É um Oracle para a comunidade aí. Tá joia? Esses são outros programas que nós temos. De voluntariado. De diversidade. Para startups. O Academy. Que é para as universidades também. Fiquem à vontade para bater um papo com a gente. Quem quiser conhecer mais. Tá legal, pessoal? Queria agradecer mais uma vez. Mais um evento de TDC. Foi bem bacana aqui. Estamos disponíveis aí para o que vocês precisarem. Tá joia? Passa lá no nosso estande. Vamos rodar o workshop de Maestro Keller lá. Muito obrigado, pessoal. Até logo. Feliz evento aí.